E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera a gente vai pra parte 3 dos detalhes que faz esse jogo sensacional ser mais sensacional do que achamos que é. Sim galera, bom, já foi o primeiro, o segundo, se você não viu o primeiro, se você não viu o segundo, eu vou tentar lembrar, tá? Eu vou tentar lembrar. Se eu esquecer, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, sei lá, e me avisa de colocar o cardzinho, que eu falo que vou colocar e esqueço. Pra vocês assistirem aí já, clicar no segundo, clicar no terceiro, certo? No primeiro e no segundo, que são os detalhes. Cara, são detalhes, são coisas simples, mas que deixam o jogo muito, muito, muito mais louco do que ele já é. O GTA é um recorde de, né, isso será? E o 6 provavelmente vai ter muito mais detalhes aí. Então, seguinte, esse vídeo não fui eu que produzi, eu tô fazendo um react aqui, esse vídeo é do VUCO. O link do canal dele vai ficar na descrição, ele faz testes como eu fazia um tempinho atrás, eu parei um pouquinho de fazer, não é aqueles testes de carro e não sei o que. Mas, enfim, o canal dele é muito bom e se você quiser se inscrever lá, se inscreve lá. E já, pra aproveitar a ShakeMods, pra galera que joga o GTA Online, tá sem grana, vai aqui na descrição, você pode parcelar um cartão pagando boleto, também tem por antiga geração. Playstation 3 e Xbox 360, eu sei que tem muita gente que joga ainda na antiga geração, então aproveite, beleza? Então vamos dar o play aqui e ver os detalhes, eu acho que eu coloquei um tradutor ali, a gente vai conseguir ver direitinho ali, é... né, traduíso. Bora. Então vamos lá, dar o play aqui. Atente, carros tem som realista de ventilador de cooler. Ó. Cooler on. Tá, que é esse aí, tô, 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 tô. É isso aí, ó. Ouça de novo, só que mais alto. Ó, agora tá traduzido, agora tá bom. Dá pra gente entender algumas coisas ali. Ó, som real, hein. Cooler on. Cooler off. Esse barulhinho aí que eu não sei do que que é. Os pés de jogadores ficam curvados quando pisa na superfície irregular. Nossa, mano. Ó. Louco, né, mano? Os detalhes desse jogo é da hora. Vamos lá, hein. Abustos fazem o carro virar e diminuir a velocidade. Vamos ver. Não vou virar o carro. Vai virar? É, vira mesmo, cara. Caraca, que louco. Que louco. Que louco. A frente. Vamos ver o que vai acontecer. Tirou. Puxou o carro. Realmente puxa, cara. Que louco. Bandeira se mexe se houver uma explosão perto. A bandeira. É, cara. Sorry, Morica. Nossa. Achei que rasgar, né? Mas aí já é demais. Até virar a roda tem som de ranger. Nossa, mano. Que louco, velho. Ó. Basta uma graxa aí, né? Nessa roda aí. Até a suspensão tem efeito sonoro. Ó. São coisas. As roupas dos jogadores podem ficar molhadas e suadas. É, quando você entra na água ela dá uma molhada até a canela, né? Se eu não me engano. Ó. Molha. Essa aí, beleza. A gente sabe. Choveu. Fica mais escuro em a roupa, né? Mas se eu não me engano, se você entrar na água até a parte da canela. Ó. Molhada e seca. Isso aí é visível. A internet do jogo mostra notícias que acontece em missões. Isso aí eu já tô ligado. Eu já mostrei aqui. Por exemplo, missão solicitação de amizade. Isso aqui eu já mostrei no canal, galera. Que a cada momento que você... É... Você vai progredindo no jogo. Se você entrar em algum... Acho que é... Eu não lembro muito bem. Parece um Twitter, né? Do... Do GTA V. E ali tem atualizações de recorrer das missões, ó. A morte do... Do CEO lá da Life Invender. Faz com que você possa investir e ganhar dinheiro. Até a garrafa falando... Tem o feito sonoro. Você investir dinheiro lá em umas paradas. Você ganha muito dinheiro com aquelas missões com o Lester lá também. Caraca, você tá parecendo uma lata, velho. Ó. Caraca, alguém já percebeu isso? Eu nunca percebi, velho. Nunca percebi. Você pode conversar com qualquer pessoa no jogo. Mais ou menos. Você é o cara de hipster. Eu disse que você é muito grande. Chamou ele de gordo? Chamou ele de gordo? A roda da bicicleta tem física realista. Vamos ver. Fica rodando. É, já era pra ter parado. Ah, vai falar, mano. Só que se você atirar no meio dela, não passa a bala, tá? Já fiz o teste. Se você atirar no meio da roda, o som da porta é diferente em alguns carros. Carro mais velho. Carro mais novo. Isso aí eu tô ligado. Carro novo, né? Batendo. Os mais velhos tem isso. Metal, né? Algumas portas até... Range, né? O carro apita quando a porta está aberta. Da hora. Tem. Tem. É um sensor dos carros novos, né? Carro novo tem sensor aí quando você deixar a porta aberta. É interessante, né? Algumas portas tem luzes. Galera, se eu não me engano, são cinco vídeos que foram feitos, tá? Esse é o terceiro. Se vocês quiserem o quarto, like. Por favor, Revison. Sapatos sem som diferentes. Tá aí o tênis, né? Vou aumentar o sapato de salto. Vai ficar... Olha lá. Chinelo tem o som mais emborrachado, né? E descalço. O pé batendo no chão. Louco. Telefone toca se você atirar nele. É, isso aí não faz sentido, né? Eu nunca atirei... Alguém já atirou no telefone? Eu nunca atirei no telefone. É, já tá todo do lado, já. E tá saindo somzinho. Cocô detalhado, mais moscas. Deixou com a merdinha no chão. Ah, mosquinha. Guincho do carro rende quando faz curva. Atenção aos detalhes das texturas. A pintura, né? O asfalto cede. É um rejuntezinho, ó. Tá, água. Ó o tijolinho, que da hora. Eles têm diferença, né? Não é toda aquela coisa tudo igualzinha, né? Às vezes é que um é deteriorado, outro é mais novo, outro é mais fundado, outro é mais levantado. A estátua do leão. Ele é a fama de tomar baia. Deixa eu ver aí. Bom, galera. Esse é o... Atenção aos detalhes. Parte 3 aí do canal do VUCO. Bom, muito louco os detalhes desse jogo, velho. Sinceramente, é da hora demais. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Tive uns cortezinhos ali no... no meio do vídeo. Porque... a NET aqui tá dando problema, velho. Tem que ter 120 GB de downloads e 10 GB de upload. E ela ramela direto, mano. Provavelmente você já viu alguém reclamar da NET. E esses dias eu fui reclamar da NET no Twitter. Veio um gurizinho e disse assim, ô, vocês ficam reclamando da NET aí? Por que você não troca de fornecedor de internet? Meu amigo, aqui só tem NET, cara. Se tivesse outro, eu já teria trocado faz tempo, meu amigo. Faz tempo. Mas só tem NET aqui, meu querido. Como a maioria... A maioria dos brasileiros são reféns apenas de um provedor de internet e tem que sofrer. Se tivesse Vivo Fibro, talvez eu colocaria o Team Fibro, talvez eu colocaria que seria muito melhor. Enfim, meu desabafo, né? Pra quem defendeu uma empresa que fornece um serviço lixo, porque muita gente depende deles. Infelizmente. É assim. Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima aí. Fui!